Fala de saúde e o destaque é, obviamente, a vacinação contra a gripe H1N1 ou a influenza A. O assunto tem sido recorrente aqui no programa e não é pra menos. Esse ano, quatro pessoas já morreram por causa da doença em todo o estado. Por causa do estado de alerta, a campanha de vacinação que deveria começar na semana que vem foi antecipada em algumas cidades mineiras. Esse é o caso, por exemplo, de Divinópolis, que fica no centro-oeste do estado. O CSU do bairro Interlagos ficou lotado. A fila contornou o quarteirão. Idosos, gestantes e as mães de crianças maiores de seis meses e menores de cinco anos acordaram cedo para vacinar. A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada em Divinópolis e começou no sábado. Sabendo disso, a Marcilene, que está grávida, foi vacinar e levou o filho Miguel, de três anos, para ser imunizado. Para prevenir a mim e a ele, né? E a criança também que está para vir. Com o sol forte, o jeito era esconder as crianças no carrinho de bebê, procurar uma sombra e aguardar a chegada da vez. Mas a Josimeire teve que aguentar o peso do Heitor nos braços. Estou aqui desde 500 para 8 e a gente andou muito pouco até agora, mas lá vai. A dona Maria Aparecida também não perdeu tempo. Ela tem 80 anos e já no primeiro dia foi garantir a dose. Mas o filho dela levou um banquinho para ela aguentar ficar na fila. Ele me trouxe e me perguntou se eu tinha certeza que eu queria ficar aqui com tanta gente, né? Aí ele falou, não, eu vou aventurar ficar. E estou quase chegando. Neste primeiro dia foram disponibilizadas apenas 1.300 vacinas neste ponto de vacinação. Quem chegou cedo conseguiu garantir. Não fiquei cansada de ficar na fila, não. A gente não quer os filhos da gente doente, né? O importante é proteção. Até o final da campanha, mais de 49 mil pessoas serão vacinadas em Divinópolis. O dia D de vacinação acontecerá no dia 30 de abril, quando a campanha acontece em todo o Brasil. Portanto, quem não conseguiu se vacinar antecipadamente pode aguardar a chegada das novas vacinas. Eu peço desculpa, peço vênia, peço licença, peço tudo que for preciso. Mas fecha aqui em mim, Miltinho, fazendo um favor. Eu vou olhar bem no seu olho aí de quem está em casa e sei que, graças a Deus, todas as assessorias de comunicação do nosso estado estão ligadinhas aqui na Alterosa Neto. Põe as imagens da fila para mim, Diego, assim que você puder, sem pressa. Aqui nós estamos ao vivo, uma hora e três minutos. Deixa eu... Traz no telão para mim, Miltinho. Isso que você está vendo aqui, Minas Gerais, é uma fila num país com 250 milhões de habitantes, num país cuja os roubos já passaram na casa dos bilhões há muito tempo. Pode deixar travada, sim. De um país que tem excelência em vários setores da medicina, mas um país que ainda tem que fazer com que os seus habitantes enfrentem fila para tomar uma vacina. Não pode ser um país sério. Na minha opinião, não pode ser um país sério. Todos os anos nós temos a gripe H1N1, ela se transmuta em várias outras e nós insistimos em ter uma data, um dia D, como se nós tivéssemos que comemorar o dia de estreia da vacinação.